A novela das nove da Rede Globo, O Outro Lado do Paraíso, traz em sua trama o desprezo da personagem Sofia pela filha Estela. O motivo da relação conflituosa é o preconceito da mãe pelo fato da herdeira ter nanismo, condição de tamanho de um indivíduo que tem altura muito menor do que a média de todos os sujeitos pertencentes à mesma população. Assim como a vida da personagem Estela, a história do casal Júlio e Tiago, moradores do bairro Matadouro, mostra que o preconceito ainda insiste em existir fora das telas da televisão. Mas, por outro lado, a experiência desses jovens prova também que a condição física não é impedimento para chegar aonde se deseja. O preconceito existe, ele é grande pra caramba. A gente convive com isso, né? Eu e minha esposa, a gente convive com o preconceito. E tantas outras pessoas também, sejam elas de qualquer forma, negros, gays, de toda forma, todo mundo convive com o preconceito. E são várias as histórias desse casal que deixam evidente o preconceito com pessoas que têm nanismo. A começar pelo fato deles serem chamados de anões. Algo pejorativo que, para Tiago, deveria receber a mesma punição de outras formas de discriminação. Eu estava em uma rede de supermercados e estava na fila. A gente tem direito, nós que temos nanismo, a gente tem direito a pegar o caixa preferencial. Só que a mulher que estava passando as compras falou assim que eu não era deficiente. Aí eu falei com ela, falei assim, engraçado, aqui eu não sou deficiente, mas quando eu passo na rua, eu e minha esposa, a gente passa na rua, vocês gritam para todo mundo da família olhar, olha lá o anãozinho passando. As fotos também incomodam Tiago. Nascido em Goiás, o neto de alemão tem os cabelos compridos e loiros, características que costumam chamar ainda mais atenção. Eu acho que quem tira foto sem a nossa permissão, está tirando para deboche. Tipo assim, olha lá o anãozinho, olha lá, ó, eu vi um anãozinho na rua, quer mostrar para a família e tudo mais. Então vai tirar foto, galera, pede para a gente, fala assim, ó, achei legal, achei você diferente. Pede, a gente tira foto, faz até pose, manda beijo, não tem problema. Júlia responde ao preconceito sendo feliz e vivendo da melhor forma possível. A Nova Limense trabalhou na mineradora Anglo Gold de Achante por 11 anos e atualmente faz estágio na escola municipal Áurea Lima Taveira, no CAIC. Entusiasmada, a universitária se prepara para a formatura neste ano em serviço social. O preconceito está aí e faz parte da minha vida todos os dias, mas eu não paro a minha vida por causa disso, não. Hoje eu faço faculdade, estou formando este ano, trabalho, estudo, tenho uma vida social, tenho amigos, família. O preconceito está aqui, do meu ladinho. Ou ele anda comigo ou ele vai ficar para trás, porque eu estou seguindo em frente. Tiago também não desanima com falas negativas. Antes das seis horas, ele já está de pé para o trabalho de mecânico na mineradora Vale. À noite faz curso técnico em eletromecânica. Aos finais de semana, divide as tarefas de casa com a esposa, com quem está casado há oito anos, graças à forcinha de uma amiga do casal. Além de ator, Tiago é baterista da banda de rock Bela Horizontina, Jandira. E seu apelido no grupo musical diz muito sobre sua personalidade e força. Gigante! Então, Júlia e Tiago, o que precisa melhorar em relação a pessoas com nanismo? Porque a gente vê que a sociedade ainda tem, existe o preconceito. O que precisa melhorar? É, mas a gente, nós com nanismos, a gente deveria continuar sendo o que a gente é e ter mais força, mais guarda diante da sociedade para enfrentar todo esse preconceito. Com relação à sociedade, eu acho que o pessoal deveria ter aquela palavra em mágica, que é o que se respeita. E você, Júlia, qual a sua opinião? Eu acho que a educação é fundamental, o respeito. E a gente só quer ser feliz, a gente não quer tirar o lugar de ninguém, a gente só quer o nosso espaço. A gente só não cresceu, mas a gente tem sentimento, a gente tem amor, a gente tem ódio, a gente chora, a gente ri, a gente diverte, a gente tem amigos. A gente é normal.